As cooperativas de habitação são já poucas por todo o país e as que subsistem já pouco possuem do espírito original de proporcionar casas acessíveis num ambiente de comunidade. Ainda durante a construção, as pessoas estão ligadas ao processo de construção do empreendimento. Vão acompanhando as obras, existem reuniões periódicas e estão dentro de todo o processo. Começam-se a conhecer. Este espírito de cooperativa é um bocado o resultado das sementes que vêm do SAL. O Serviço de Apoio Ambulatório Local, ou SAL, foi uma iniciativa impulsionada pelo arquiteto Nuno Portas, que logo após o 25 de abril de 1974 envolveu arquitetos, engenheiros, técnicos e moradores na busca de soluções para as muitas situações de precariedade habitacional de norte a sul do país. Hoje está a dar lugar a alojamentos locais. Eu nunca pensava que ia haver alojamento local, nem que ia haver arrendas. Fernando Cardoso lamento ao Estado a que chegou a cooperativa, espera que a situação se resolva em tribunal. As casas foram vendidas e o terreno, inclusive, é para habitação própria e permanente. O terreno também, eu digo isso, porque eu tenho a escritura, não é? Agora, as leis mudaram, isto está entregado à advogada. Esperamos que saia alguma solução para que as pessoas regressam à casa e não aluguer. As cooperativas terem desaparecido do mercado de promoção de casas de custos controlados para classes médias, foi uma grave lacuna. Quer dizer, ninguém percebeu isso. Guilherme Vila Verde presida à cooperativa de habitação As Sete Bicas, que está prestes a fazer 48 anos de existência. Critica o programa do Governo Mais Habitação. Diz que é uma medida de desespero face à inação dos governos dos últimos 20 anos. É uma medida que visa tentar recuperar o tempo perdido. No fundo, há uma trajetória, que não é deste governo, mas trajetória de 20 anos. É uma trajetória de 20 anos em que se pensou que esta habitação... Há uma falta de estratégia do governo? Há uma falta de estratégia nos últimos 20 anos. Não é deste governo, é dos governos. Há uma falta de estratégia que conduz a pensar-se, desde a crise financeira do início do século, que se pensa, bom, isto agora a habitação é o mercado que responde. Com o nome oficial de cooperativa Águas Férreas, o Bairro da Bolsa é dos últimos do país que ainda tenta com que a habitação seja para moradores permanentes e não turistas ocasionais. Do ponto de vista arquitetónico, o arquiteto Cisa, quando fez o projeto nos anos 70, baseava-se na vivência das ilhas. O facto destes espaços estarem em galeria, não ser o típico edifício de esquerda e direito, permite que as pessoas se cruzem com mais facilidade, se conheçam. O movimento aqui dentro dos pátios é percepcionado por cada um dos residentes, as pessoas conhecem, se cruzam, se dizem bom dia, e isso é um ambiente mais humano, mais humanizado. Os moradores e condomínio do Bairro da Bolsa enviaram já uma carta de candidatura a Património Mundial da Unesco num processo coordenado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Este é mais um passo para tentar manter a cooperativa nas mãos de quem realmente lá mora e combater na medida do possível, pelo menos aqui, a especulação imobiliária.